Eu acho que eu não sou o único nesse país que gosta de celulares pequenos, eu não aguento mais carregar trambolho no bolso, celulares que precisam das duas mãos, eu também não queria sacrificar nada e ter um celular capado. Duas opções no Brasil, uma pra quem gosta de iOS e uma pra quem gosta de Android, o Zenfone 8 Vulgo, o Zenfone 8 Mini e o iPhone 13 Mini. Qual será que vale mais a pena? Será que a ASUS está já concorrendo com seus adversários de flagships, com iPhone, com Samsung? No lançamento tinha alguns bugs, agora lançou no Brasil quase 6 meses depois, será que vale a pena o Zenfone 8? Vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos, fazer alguns comparativos para vocês nesse vídeo aqui, então se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, deixa seu like e comenta aí. Qual dos dois você levaria para casa se você gosta de celulares pequenos, o iPhone 13 Mini ou o Zenfone 8 Mini? E é isso aí galera, tem também o Galaxy S21, que é um celular bem compacto, mas o Zenfone 8 Mini consegue ser um pouquinho mais compacto que ele ainda, e o iPhone 13 Mini que é o menor de todos, ele tem 5.4 polegadas, o Zenfone tem 5.9, não é uma tela tão pequena assim, é uma tela bem considerável, é claro, que com um aproveitamento muito legal, com apenas esse punch hole em vez desse notch ridículo que a Apple ainda usa. Então esse celular aqui podia ter 5.5 ou 5.6, se não fosse esse notch horrendo. Dentro dele, os dois são top de linhas, o Snapdragon 888 contra o Apple A15 Bionic, os dois últimos processadores que tinham disponíveis na época do lançamento, agora já tem o 8.8 Plus, já vai sair o 8.9.8, mas o Zenfone 8 trazia tudo o que tinha de melhor na época do seu lançamento, inclusive é um dos aparelhos com o Snapdragon 888, que não esquenta tanto e não tem tantos problemas de throttle ou de travamentos, porque, como eu conversei com o Marcel no MC One on One, tem aqui as mantas e a câmera de vapor, todo o resfriamento que a Qualcomm exige para o Snapdragon 888, que algumas empresas negligenciam em prol da economia, e esse aqui também tem tudo o que tem nos outros iPhones, inclusive a câmera principal, a câmera ultra-wide, modo cinematográfico, e se liga nessas imagens só para vocês entenderem do que eu estou falando, essas fotos e vídeos feitas com o iPhone 13 mini, o com o Zenfone 8, e me contem o que é que vocês acharam. Galera, então, a ASUS tem algum probleminha com o pós-processamento, tanto em foto quanto em vídeos, e a câmera selfie depois que o sol diminuiu um pouquinho, não é nem que o sol abaixa, fica muito ruim, né? Vocês viram aí, não é eu não estou só falando, eu estou mostrando para vocês, fica muito abaixo de um flagship, fica parecendo até mesmo um celular da Xiaomi, mano, sem mancada mesmo, continua bem atrás, inclusive eu fiz algumas fotos com o Xiaomi Mi 10, que é um celular antigo, com o Snapdragon 865, ficou um pouco melhor, então, esse lance aí, é claro, que dá para instalar a Gcam, só que tem outro problema, a Gcam no Zenfone não funciona tão fácil quanto em outros aparelhos. Eu gosto muito dos dois, ambos têm IP68, não estou sendo hater, esse aqui é um dos meus solares favoritos, deve ficar com o meu celular reserva, para gravar vídeos ele é bom, aceita microfones externos, poderia gravar com esse microfone aqui, ou com o meu microfone direcional USB tipo C, mas o iPhone tem muita vantagem em fotos, vídeos e também, claro, câmeras para rede social, e para o meu trabalho é muito importante, eu uso bastante o Instagram também, e usei o Zenfone 8, para fazer stories tem que fazer um malabarismozinho, tem que gravar com a câmera traseira, tem que se esforçar um pouco a mais, e vídeos e fotos também tem que estar com a qualidade perfeita, não dá para usar a câmera selfie, a não ser no solzão, na iluminação ideal, qualquer baixa ali, eu já tenho que usar a câmera traseira sempre, então dá um trabalhinho a mais, o iPhone está bem na frente nesse quesito, e a ASUS tem que correr atrás, está bem atrás. Bateria no dia a dia, o iPhone 13 mini tem uma bateria melhor do que a do Zenfone 8 mini, mas não é tão melhor assim, esse aqui também está melhorando bastante, já tem uma semana que eu estou usando ele com o meu chip, está melhorando bastante, não está bom ainda, mas está melhorando bastante, um pouquinho atrás do que o Zenfone 8 mini apenas, mas é uma bateria boa que dá para o meu dia a dia. Como eu disse, ambos tem IP68, isso é uma coisa que eu gosto muito, fico despreocupado, posso ouvir música no banho, posso derrubar em algum lugar, posso levar em uma piscina, eu levo, não recomendo, porque se der problema a garantia não vai cobrir, mas como eu tenho dois celulares, por exemplo, se esse aqui estragar, eu continuo usando esse, e vice-versa, eu arrisco, não recomendo, mas eu sempre faço fotos legais debaixo d'água, eu gosto bastante, eu gosto de ter IP68, o Zenfone carrega mais rápido que o iPhone 8 mini, então ele tem essa vantagem também, carrega mais rápido o som, achei o som do Zenfone 8 também bem melhor do que o do iPhone 8 mini, isso sim, teve que ser meio capado, para caber aqui, né, speakers um pouco menos potentes do que o 13 Pro e o 13 Pro Max, o Zenfone 8 tem um somzão estéreo mais cheio, eu achei melhor do que o do iPhone 13 mini. A pegada do 13 mini é melhor, porque ele também é bem menor, é só como que fica confortável numa mão, mas o Zenfone 8 não é grande o suficiente para ficar desconfortável, também é um celular que é muito bom de usar, eu não aguento mais celulares gigantescos, e este carinha aqui, supri muito bem os meus desejos por celulares pequenos. No geral, galera, o iPhone 13 mini, ele é um celular com uma câmera melhor, que tem a bateria melhor, mas que tem a tela muito defasada, e um pouco pequeno, né, o design defasado, né, esse notch aqui em cima, não tem uma taxa de atualização mais rápido, isso só no Pro e Pro Max, no Zenfone temos a taxa de atualização da tela melhor. Não temos também nenhuma grande vantagem para jogos, no Zenfone tem essa taxa de atualização, um som melhor, uma tela maior, né, então para jogar, para consumir mídia, o Zenfone é melhor, para produzir conteúdo, eu gostei mais do iPhone 13 mini, e o tamanho é o... o máximo que eu gosto é o tamanho do Zenfone 8, mas eu ainda prefiro o tamanho do iPhone 13 mini, só queria que ele tivesse o som melhor, e sem esse notch aqui gigante. O Face ID é muito melhor do que o digital na tela do Zenfone 8, a maioria das digitais na tela eu não gosto, eu prefiro botões ou na traseira ou na lateral, inclusive no iPhone também não gosto tanto do Face ID, preferia que fosse aqui no botão Power, que é um botão gigante nos iPads, mas é usado como o Touch ID aqui não, mas galera, dois celulares que eu gosto muito, e qual que eu vou ficar? O Zenfone, apesar de ter falado bem melhor do iPhone 13 mini, ele custou R$ 5.900, eu vou vender ele, e vou ficar com o Zenfone, porque esse celular é meu celular titular, mas também é meu celular reserva, porque eu sempre estou testando, não posso ficar sem nenhum celular para fazer Stories, e esse aqui custou R$ 3.200 no dia de lançamento com o cupom da ASUS, contra R$ 5.900, eu até achei o iPhone 13 mini melhor, só que não é o dobro melhor, com R$ 2.900 a diferença, dá para fazer bastante coisa para testar bastante celular, então o iPhone 13 mini vai ser o... então o iPhone 13 mini vai ser o celular perfeito para mim, que eu não vou poder ficar, enquanto com o Zenfone 8, vai ser o celular, que é muito bom, com um tamanho compacto, que dá para usar outro celular ao mesmo tempo, sem ficar com dois trambolhos no bolso, para gravar Stories, para fazer vídeos backup aqui, quando eu estiver no corre, e não puder usar a minha câmera, eu vou usar o Zenfone 8 para produzir vídeos aqui para o canal, em 4K, 60fps, metade do preço, e não é metade da qualidade, ele é muito bom, compete sim, são os dois stories pequenos, inclusive ele compete agora com o iPhone 12 mini, que aí sim é outra história, o iPhone 12 mini saindo por R$ 3.500, R$ 3.600, é um competidor de peso para o Zenfone 8 mini, que perde para o 13 mini, mas também deve perder para o 12 mini, aí sim, o 12 mini por R$ 3.500, eu ficaria de celular reserva hoje, só que a bateria é muito ruim, bem abaixo do Zenfone 8, e eu prefiro Android, vocês sabem, então, o Zenfone 8 mini, vai ser o celular que vai ficar no meu bolso, como meu celular reserva, por ser compacto, e mesmo assim, ser um flagship, tanto de experiência, quanto de câmeras, com seus defeitos, é claro, mas não justifica o dobro do preço no iPhone 13 mini, são os dois melhores celulares compactos, na minha opinião, melhores que o S21, ambos eles, e o iPhone 12 mini também entra nessa briga, que o S21 tem problema de aquecimento, a bateria também é bem ruimzinha, é de plástico, esses aqui são um pouquinho mais premium, o que você diz aí, você gosta de stories pequenos, ou aceita qualquer trambolho, está acostumado já? Me diga aí nos comentários, se ainda não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa seu like, e qual desses dois você pegaria, se fosse para pegar um celular pequeno, ou pegaria mesmo o iPhone 12 mini, pelo preço mais próximo do Zenfone 8, que também, eu acho que é um pouquinho melhor que ele, estou até pensando em testar novamente, para conferir como está agora em 2021, e talvez o Zenfone 8, perca para o 12 mini, e eu fique com o 12 mini, porque a bateria no celular reserva, não é tão importante assim? Vamos ver, vou fazer esse vídeo aí para vocês, deixa seu like, se inscreve no canal, e eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!